O Jornal da RCT continua aqui na escola Barão do Mauá, acompanhando a segunda-feira do livro e agora mais um escritor, o Henrique Martins, uma satisfação tê-lo no Jornal da RCT. Bem, para mim, como escritor da cidade, é sempre um privilégio, uma honra participar de mais de uma feira do livro aqui no bairro Fátima, porque nós que organizamos feiras também em outros locais, entendemos a feira do livro não só como um espaço para receber escritor e livreiro, mas como um ato de ativismo cultural, como uma manifestação de que através da leitura, da sensibilidade, a gente consegue melhorar esse mundo. Henrique, quando é que tu começou, os teus trabalhos? Bem, eu comecei a publicar em coletâneas aos 16 anos, já faz um tempinho, eu estou com 51, já publiquei 19 livros e eu atuo muito com conto na linha sobrenatural e com poesia. Inclusive, esse ano eu lancei um livro novo de poesia mais social, na feira do livro de Canoas, que se chama Nós é Sem Carinho. É um livro que tem 50 poemas na linha social e 100 pensamentos, porque eu trabalho muito com quadrinha poética, que eu gosto de trabalhar muito com a questão do amor, da natureza, da espiritualidade. Mas enquanto artista canoense, eu não posso me dar o direito também de fazer uma poesia e uma crítica social, que é o trabalho do artista também, não só apontar o dedo, é mostrar saídas para que a gente melhore o mundo. Henrique, como é que as pessoas podem te encontrar, até porque o Jornal da RCT passa para toda a região metropolitana, né? Bem, Tony, assim, eu agradeço realmente o espaço que vocês estão dando para a feira, para mim e para os artistas da cidade. E assim, as minhas obras, eu sou um escritor alternativo, eu publico por editoras, mas eu publico mais de forma individual e independente. Então, para me achar, é só procurar Henrique Martins de Freitas no Facebook ou através do celular, que é 9711-4863. E aí